E aí galera da ForFit Club, beleza? Tá começando mais um vlog aqui pra vocês. Na verdade eu fiz um pouquinho de... Eu gravei um pouco do meu treino, ia ser um vlog também do meu dia. Mas teve um acontecimento na academia, quando eu cheguei, que me deu um insight, me deu uma ideia de fazer esse vídeo aqui pra vocês e acho que vai ajudar muitos de vocês. Porque, claro, eu tenho muitos seguidores que são atletas, mas eu tenho muitos mais seguidores que não são atletas e estão querendo chegar em algum objetivo e já estão batalhando bastante tempo por isso. E muito mais seguidores que estão começando agora, estão entrando nesse mundo e estão com muitas dúvidas de como fazer. Então se liga o que aconteceu. Cheguei na academia, comprometi a galera, como sempre, e aí tinha um parceirão meu que eu não vi há muito tempo. E eu ia aí, beleza? Como é que tá? Ele, ô, tô bem. E, nossa, essa é a terceira vez que eu volto já. É que eu não te vi as duas outras vezes, porque eu vim em horário diferente, sei lá. Mas é a terceira vez que eu tô aqui tentando voltar, só que eu fico tão dolorido no dia seguinte, que eu não venho mais. Então se liga ao que ele me falou. Tipo assim, ele quis voltar, se matriculou de novo na academia, foi uma vez, ficou cheio de dor, aí ficou um tempão sem, até passar a dor. Aí passou, ele foi de novo, mesma coisa. Ficou um tempão, uns 10, 15 dias, e foi de novo. Então tipo, ele perdeu um mês pra voltar, e nem voltou na realidade. Aí eu dei risada, falei, mano, não é assim que se faz, velho. Se você vai voltar, ou você vai começar a treinar, você tem que ter uma inteligência nisso. Porque muitas pessoas nem querem ouvir o professor. Algumas ouvem, e também o professor força muito. Então entenda uma coisa. Você que vai começar, e vai voltar, ou vai voltar a treinar, você tem que ir muito na manha. Porque senão você vai ficar muito dolorido, sua imunidade vai cair, e você vai ter uma dor tão grande, que você não vai ter vontade, e não vai nem poder treinar o mesmo músculo de novo, por exemplo. Porque senão você vai ter uma lesão. Então isso é uma coisa de você ter percepção em pé no chão. Mais ainda pra quem está voltando. Porque quem está voltando a treinar, já tem uma noção de peso. Ah, eu já fazia supino com 30, 40 de cada lado. Ele não quer fazer com 5, nem com 10. Ele quer fazer com 20, quer fazer com 25. Porque está próximo do peso que ele pegou. Quem entrou, agora, não tem essa noção. Mas ele quer também pôr peso, porque vai passar vergonha. Então eu resolvi fazer esse vídeo, falando sobre quem entrou agora na academia. o que fazer. Então, Renan, entrei na academia, o que eu faço agora? Todo mundo vai falar, ah, treina. Lógico, treina. Só que tem muitas coisas envolvidas pra você ter um resultado de verdade. Então use inteligência, primeiramente. Planejamento. Você tem que saber o que você vai fazer. E você tem que ter um foco, um objetivo principal. Então são três coisas essenciais. Então vamos começar assim, com um objetivo. Você pensou, lógico, você entrou na academia, você já sabe o que você quer. Qual é o seu objetivo lá? Eu quero aumentar a massa muscular. Eu quero ser um atleta. Eu sou gordinho. Eu quero emagrecer. Não sou, tipo, muito gordo, mas tenho um percentual, me irrita uma gordurinha aqui. Quero secar ali essa parte chata. Beleza? Coloque essa meta na sua mente. Converse com o professor lá da sala sobre isso. Como atingir isso. Pesquise sobre o assunto. Vem aqui no canal Forvit Club. Digita ali, vídeos pra definição, vídeos pra ganho de massa, vídeos pra emagrecimento. Tem tudo. A gente tem vídeos completos de todos os objetivos. Então, pesquise. Ouça. Aprenda bastante sobre como você trabalhar pra chegar nesse objetivo. Beleza? Esse é o passo essencial. Planejamento por quê? Você tem... Tem toda a parte do treinamento que você tem que organizar. Então, você tem que sentar com o professor. Mesmo que você assista os vídeos aqui, pô, Renan me mostrou a divisão de treino dele. Quero fazer. Converse com esse professor, se você tem um personal. É boa essa divisão pra mim? Eu que tô começando? Não. Aí, assiste o meu vídeo de divisão. Tem outro vídeo de divisão de treinos que não é a minha. Eu coloquei divisões de treinos gerais e pra iniciantes, por exemplo. Quem tá começando, como dividir. Então, eu falo muito sobre isso. Aprenda essa divisão e tenha consciência que quanto mais você colocar carga, quanto mais você se machucar ali nos primeiros dias, menos resultado você vai ter. Não adianta nada. Porque, imagina, você tá com o músculo zerado. Então, você vai destruir ele de uma forma que ele vai machucar. Então, isso não é benéfico. Lógico, a gente rompe fibras, machuca o músculo. Só que a gente tem um costume, a gente já tem uma prática, a gente já tem uma nutrição. E tudo isso tá envolvido pra ele crescer. Então, nesses primeiros dias, treine bem de boa, bem levinho, não tenha vergonha de peso. Pega um cotonetezinho lá e faz de boa. Faz bastante repetição, faz super sério. Treina mais músculos. Não fica focando, ah, só peito e bíceps hoje. Faz três, quatro músculos, um pouquinho de cada. No outro dia, faz outros músculos diferentes. Depois volta pra outros músculos que você treinou. E aí vai fazendo esse mix pro seu corpo ir adaptando e aos poucos, na primeira pra segunda semana, você ir progredindo. Então, você vai aumentar gradativamente e progressivamente. Aos poucos, pro seu corpo ir adaptando, seu músculo vai doer um pouquinho, mas não vai ser aquela dor que você não consegue andar, não consegue se mexer. Isso não é legal, isso não traz benefício algum pra você. Tem que ter dor? Tem, você vai ter que acostumar. Musculação é dor. No pain, no gain. Isso é histórico. Isso é das antigas. Sem dor, sem ganho. Se você não machucar a fibra, ela não cresce. Só que essa dor tem um limite do que vai ser bom pra você e o que é ruim pra você, com a sua imunidade, com o seu corpo. Então, tenha essa noção e faça essa divisão bem feita e esses processos gradativos. Outra coisa, não queira vir com tudo fazendo o treino que você vê na internet, é o que eu te falei. Porque muita gente vem com isso, começa a fazer e desiste. porque é um treino muito desgastante, é um treino que você nem é acostumado a estar. Então, não vale a pena. Isso serve muito reflexo pra dieta. Muitas pessoas já começam a musculação e falam, não, agora vai. Vou fazer zero carbo aqui, vou secar, vou ficar definidão, não sei o que. ou não, vou comer igual um boi pra ficar gigante, vou buscar os caras monstros. Vá gradativo também. Porque você, pegando uma restrição tão grande, por exemplo, na dieta, você vai fazer o primeiro dia, o segundo dia, falar, ó, tô me esforçando. O terceiro, você vai falar, meu Deus, como que eu vou seguir isso aqui? No quarto, à noite, você vai estar na hamburgueria comendo hambúrguer com seus amigos. porque é muito difícil, é muita porrada, é muito restrito. Então, não precisa ser tão restrito, vai na moral, vai aos poucos, vai se alimentando bem, põe o carboidrato, carboidrato é importante, principalmente pra quem tá começando. Use os carbo bons, já falei muitas vezes disso nos meus vídeos, nos meus vlogs. Olha os carbo que eu uso, tem uma variedade imensa, gordura boa. Então, saiba juntar a dieta ao treino. Não adianta nada você vir com tudo no treino que eu falei. Tá fazendo certinho, gradativo, progressivo, melhorando, treinando bem e comendo porcaria, porcaria, porcaria. Ou não comendo, porque tem gente que acha que comer duas vezes ao dia e emagrece e tá ótimo. Porque não... Ah, como pouco, então vou emagrecer. Então, não é assim que funciona. Entenda que você tem que juntar as duas coisas. Treino e dieta, se eles não estiverem conversando, você não vai ter resultado. Então, essa é a segunda dica, assim, essencial pra quem que tá começando e precisa entender pra ter resultado é treino e dieta e descanso. Então, você tem que juntar isso, senão você não vai ter resultado. Ah, Renan, e a parte de suplementação? A gente vê que vocês usam bastante suplemento, pré-treino, creatina, BCAA, vitamina, e aí? Pra quem tá começando, é muito simples. Você tem condição financeira de pagar a sua academia, comprar todos os alimentos da sua dieta, viver sua vida tranquilo e ainda já suplementar de início mesmo. Tem condição? Manda bala. porque o suplemento só vai facilitar, ele vai complementar a alimentação, complementa alimentar. Lembra? Mas, olha só como eu falei, olha a ordem. Tô na academia treinando bem, tô já me alimentando, fazendo minha dieta e aí eu já tô com a suplementação. Pode ser no primeiro dia da academia? Pode, mas tá fazendo os três? Ok. pô Renan, tá difícil, minha condição financeira é bem apertada e tal, faz os básicos. Tá pagando a academia, tá comprando sua dietinha, mesmo que aquela carne lá mais baratinha, só usando frango e ovo, tá fazendo a dieta, beleza. Não deu pra comprar nenhum suplemento? Ok, paciência. Trabalho pra isso, tenta juntar um dinheiro e vai comendo, se alimentando, treinando, isso é a base, base, base. pô, sobrou esse mês, dá pra comprar um whey, pegar um whey de pacote lá da Midway e vou comprar um BCAzinho, uma creatina pra dar um volume. Manda bala, tá na hora de acrescentar. Então, o suplemento, ele tá aqui pra facilitar a vida e aumentar o seu resultado. Tudo vai depender do seu investimento. Aí tem gente falar, ah não, mas não precisa do suplemento no começo. Não é que não precisa, ele só está facilitando a sua nutrição. Então, há necessidade desde que você saiba usar, saiba juntar. Então, sempre ouça também o vendedor. Tem um monte de vendedor que quer te empurrar um monte de produto e tem um monte de vendedor que sabe te instruir. Igual a gente aqui da Forfeit Club, você vai chegar na loja e vai ser instruído. A gente vai fazer várias perguntas pra entender o que você come, como você treina, qual é o seu objetivo, pra te dar dicas do que é possível e você mesmo vai escolher de acordo com o seu valor e tudo que você procura. Então, essa parte de simulitação é simples. Tem condição? Manda bala. Não tem? Junta o dinheiro e o dia que der, manda bala. Então, eu separei 10 dicas valiosas pra você que está começando e quer ter resultado de verdade. Então, vamos lá. Primeira, analise o cenário. Como que é seu cenário atual? Como que você está financeiramente? Como que você está de saúde? Como que está seu tempo? Tudo isso vai influenciar em como você vai treinar, se você vai treinar bem, se você tem tempo de fazer dieta, se você vai comer certo. Então, esse cenário atual é muito importante pra você já começar com tudo. Dica número 2. Defina seus objetivos. Como eu falei, se você não tem um objetivo, você entra na academia e fica por quê? Perdido. Então, você tem que saber o que você está fazendo lá. Defina esse objetivo baseado no que você quer de resultado final e isso vai te trazer uma clareza muito grande do que você quer. Dica número 3. Defina um tempo pra isso. Você tem que ter a clareza do seu objetivo, mas você tem que ter um tempo. Quanto tempo eu quero chegar no shape desejado? Qual a etapa que eu preciso pra isso? Então, você tem que definir esse tempo porque aí você consegue ter uma métrica de se você está indo bem ou não, se você está tendo resultados rápidos ou está demorando um pouco, está tendo dificuldade. Dica número 4. Encontre a sua motivação. Por quê? Tem que ter uma motivação pra ir treinar? Não, mas se você tiver uma motivação é um passo a mais pra você ir lá todo dia e fazer acontecer. Pode ser você mesmo sua motivação? Claro. Pode ser o Arnold Schwarzenegger, que é um dos maiores nomes da musculação? Pode. Pode ser o Renan Farfit? Pode. Pode ser o Felipe? Pode. Pode ser o Brandão? Pode. Encontre a sua motivação. Quem te motiva? Dica número 5. Faça uma autoavaliação. Você pergunta o que eu tenho de ponto positivo, o que eu tenho de ponto negativo, quais são as minhas maiores habilidades, do que eu tenho facilidade. Pega isso e trabalha. Tudo que você tem de facilidade, de pontos positivos, usa mais. E o que você tem de negativo, todos nós temos. Tenta melhorar, tenta, pô, eu não consigo organizar a dieta e tal. Vamos trabalhar nisso. Ó, vou tirar isso da minha mente. Eu consigo organizar bem as dietas. eu consigo ter os horários para comer. Isso vai fazer uma diferença imensa para a sua rotina. Dica número 6. Defina as suas ações. Por que você tem que definir as ações? Porque você vai ter que, você tem aquele planejamento, você tem o tempo, e o que eu tenho que fazer todos os dias, ou a cada semana, ou a cada mês, ou a cada ano, sei lá, depende do seu tempo, cada um tem o seu. o que eu preciso fazer nesses momentos específicos para chegar lá naquele resultado. Então, você tem que definir qual ação eu tenho que tomar para chegar naquele ponto, naquele objetivo. Dica número 7. Faça bons contatos. Por que isso? Bons contatos? Eu preciso de alguém, de algum contato para ter resultado? Não necessariamente, mas, imagina só, se relaciona bem, seja educado na academia, no dia a dia. se você conhece um personal, o cara vira seu amigo. Se você conhece um nutricionista, ele vira seu parceiro. Às vezes, você não tem dinheiro para contratar um nutricionista, se você é amigo de um, ele pode te dar dicas valiosas. Então, bons contatos, bons amigos, uma rede de pessoas que gostam de você, você tem tudo para ir além. Tudo para ir mais longe. Ao contrário de uma rede de amigos, ou um grupo de amigos, que só está ali, já falei sobre isso até no vídeo anterior, só está ali porque é bom para ele. Sua presença lá só agrega algo para ele. E quando você deixou de estar lá, é indiferente. Então, esteja com esses amigos que querem você voando, que querem ver você naquele seu resultado. Dica número oito, acompanhe o seu plano. Se você não acompanhar direto esse plano que você fez, você não sabe, você não vai ter uma métrica do que está rolando. E ali você pode ter algumas mudanças, por que não? nem sempre é como você achou que era. Então, você planejou algo, aí você vai acompanhar esse plano, tal data, putz, não bateu, por que? Tenta identificar por que não deu certo, eu preciso mudar isso aqui. Já muda ali. Porque se isso ficar dando errado toda hora, você vai chegar lá na frente e vai falar, putz, aquilo ali deu errado todo momento. Se você mudar na primeira vez que você acompanhar o plano, você já vai ter um sucesso. e aí você consegue melhorar isso e chegar no resultado de verdade. Dica número nove, ouse ir além. Nossa, mas Renan, isso é frasezinha do Instagram. É, mas é a realidade. Ouse ir além, ouse fazer uma repetição a mais, ouse fazer dieta restrita um dia, na pegada, beber a quantidade de água que tem que beber, aquela quantidade chata, 4 litros por dia, por exemplo. Ouse ir além, ouse fazer o que as pessoas não fazem. Então vai mais, faz o seu melhor, dá o sangue por aquilo. E a última e muito valiosa dica número dez, trabalhe o seu foco e sua dedicação. Porque o seu foco e sua dedicação, ele está relacionado a tudo da sua vida. Então o seu foco está no seu trabalho e só ali você não vai ter muito resultado na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, no seu treino. Então utilize o seu foco, sua dedicação nas coisas que você quer evoluir, porque você quer melhorar. Se você ficar o dia inteiro lá, sei lá, vou treinar, vou fazer dieta. Usa vontade, utiliza isso. Use o que você tem de melhor para fazer tudo acontecer. Então acho que com essas dez dicas dá para você ter uma ideia bem legal do que eu quero passar para vocês. E tudo está relacionado com a mente, com a sua vontade, com os seus objetivos, com a sua organização, seu planejamento. Então tem muita coisa envolvida a não ser só aquilo lá que todo mundo acha. Ah, começar a academia é só treinar. É só treinar. Mas tem muita coisa envolvida porque esse mundo não é fácil. Porque se fosse fácil eu olhar na rua só ia ter os caras boladão, definidão, todo mundo felizão, com o shape de praia e tal. E é isso. Então não é assim. As pessoas não têm esses resultados visíveis tão rápidos e principalmente não conseguem manter por muito tempo. Então fazendo isso você vai ter muito, muito mais habilidade, muito mais ferramentas para chegar no seu objetivo. Espero que vocês tenham curtido e comente o que você achou. Deixe aquele like monstro. Compartilhe com seus amigos, com a galera, alguém que está começando com você. Tamo junto. Comente também o que você quer nos próximos vídeos e é nóis. E aí? Curtiu?